As pessoas comparam muito a computação em nuvem com o TI tradicional. Então o cara, ah, eu uso hoje aqui na minha infraestrutura um servidor com, sei lá, com 16 GB de memória e quando eu for para a nuvem eu vou precisar usar um servidor com 16 GB de memória. Então eu vejo muita gente fazendo isso e no meu ponto de vista, esse é um dos principais erros que o profissional comete ao começar a usar a computação em nuvem. Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber ou quase tudo para migrar os seus sistemas para a nuvem e ter mais disponibilidade nos seus softwares. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como dimensionar um servidor para colocar na nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciunco. E aí Leandro, cara, então essa é uma dúvida muito... que a gente vê muito, né, estando nas redes sociais, a galera perguntando. Tá, como que eu dimensiono então o meu servidor? Será que é só eu pegar lá o meu servidor local e contratar um servidor em nuvem e colocar os mesmos recursos de memória, processamento e tudo vai funcionar? E no meu VPS? Será que é a mesma configuração do VPS e eu coloco na nuvem? Tem muito essa pergunta, né, porque o cara quer começar na computação em nuvem e, meu, qual que é o meu ponto de partida agora? Como que eu sei que esse software que eu tenho, ele vai funcionar lá na nuvem na hora que eu migrar? Cara, então, isso aí assim, ó, isso aí tem várias situações nesse meio, até tu tomar essa decisão, né, até tu chegar a um modelo ideal ou um modelo que se adapte ao teu negócio. Primeiro, o que eu percebo muito é que as pessoas comparam muito a computação em nuvem com o TI tradicional, tá? Então, o cara, ah, eu uso hoje aqui na minha infraestrutura um servidor com, sei lá, com 16 GB de memória e quando eu for pra nuvem eu vou precisar usar um servidor com 16 GB de memória. Então, eu vejo muita gente fazendo isso e, no meu ponto de vista, esse é um dos principais erros que o profissional comete ao começar a usar a computação em nuvem. Por que que esse é um dos principais erros, né? Porque, assim, ó, quando tu compara a computação em nuvem com o TI tradicional, tu vai ter dois problemas aí, basicamente. Uma que a computação em nuvem vai ficar cara e a outra é que tu não vai conseguir utilizar os recursos que realmente a computação em nuvem disponibiliza pra tu utilizar. Então, assim, ó, um dos primeiros pontos que eu acho que a pessoa tem que perceber na hora de dimensionar uma infraestrutura pra nuvem é ele entender que a computação em nuvem é muito mais do que simplesmente servidores, tá? Porque quando tu entende isso, quando tu entende que a computação em nuvem são serviços que tu tem lá pra tu utilizar e pra cada situação tu vai utilizar um serviço diferente e não necessariamente tu vai precisar ter um servidor, quando tu entende isso, fica mais fácil de tu, pelo menos de tu conseguir criar uma infraestrutura que realmente vai te trazer benefícios na nuvem, né? Então, assim, ó, como eu te falei, um dos principais erros que eu percebo é o cara comparando isso aí. Então, mas mesmo o cara que compara o servidor local com a nuvem e o cara precisa fazer um dimensionamento, vamos pensar assim, ó, eu tenho lá num VPS ou num servidor local, numa máquina virtual minha eu tenho uma máquina virtual com 16 GB de memória e dois processadores e tal como eu levo isso aí pra computação em nuvem? No modelo tradicional, você vai ter que usar as configurações parecidas com a que você tem lá mas, pela minha experiência e também pelo relato de muitos alunos meus o que eu percebo? Quando tu faz essa migração de um servidor que tu tem VPS pra nuvem como ele tá? Só migrando o servidor de lugar, levando pra nuvem da AWS, por exemplo o desempenho que tu ganha com o hardware, com os hardwares que tu tem lá são os gigantescos então, basicamente, sempre que tu tiver uma infraestrutura local quando tu for pensar em dimensionar um servidor na nuvem pra isso tratando de servidor tu pode dimensionar sempre abaixo do que tu usa localmente ou no VPS, tá? Mas, uma coisa que é importante falar é que essa não é a melhor maneira de você levar uma infraestrutura pra nuvem Essa é a maneira que muita gente faz, né, cara? Até a galera que tá começando ou até o pessoal que não sabe direito usar, né? É, cara, quem faz isso muito é o cara que não sabe realmente como funciona a computação em nuvem O cara que acha que a computação em nuvem são servidores remotos que são servidores, são máquinas virtuais lá na AWS ou na Google Cloud ou no Azure Então, todas essas plataformas de nuvem, elas são muito mais do que realmente só máquinas virtuais elas têm serviços prontos pra isso Vou te dar um exemplo aí, clássico, tá? É, vamos pegar um banco de dados Banco de dados A AWS tem um banco de dados que ele é serverless que tu não precisa ter uma configuração de um servidor tu não escolhe um servidor pra usar esse banco de dados E aí, nesse momento que as pessoas acabam ficando um pouco confusas porque o cara tá acostumado Ah, pô, meu banco de dados consome uma máquina virtual X Se na nuvem eu não tenho uma máquina virtual, como eu vou dimensionar isso? Então, aí que eu percebo que tem muito a barreira, né? O cara não conseguir entender realmente como funciona a nuvem porque ele tá querendo dimensionar baseado no conhecimento que ele já tem da infraestrutura Entendi Entendeu? Então, o que acontece a maneira mais fácil, assim de tu começar a dimensionar isso aí o que eu sempre falo pros meus alunos cara, a maneira mais fácil mais tranquila, assim é tu migra baseado no que tu conhece tá? Mas não leva isso como uma regra porque a computação em nuvem, ela é uma situação de que tu tem que estar sempre monitorando ela tá em constante alteração na verdade é a TI, né? ela tá em constante alteração então tu tem que estar sempre monitorando aquela tua infraestrutura de nuvem pra tá sempre otimizando ela e quando tu otimiza ao máximo que tu pode aí que tu consegue realmente conseguir tirar bons proveitos da computação em nuvem porque tu consegue desempenhos que tu não conseguiria em infraestrutura local ou até mesmo em VPS comuns aí data centers comuns é muito difícil tu conseguir o desempenho que tu consegue hoje nessas maiores plataformas de computação em nuvem que existe hoje no mercado é difícil tu comparar isso aí até com outras plataformas mais simples porque ele o desempenho que eles tem lá é muito superior e tu só vai conseguir isso quando tu começar realmente a fazer essa otimização mas pra isso é uma é uma uma questão de monitoramento contínuo você tá sempre monitorando aquela infraestrutura pra ir adaptando a tua necessidade tá beleza mas aí monitorar pra monitorar requer que o cara já tenha uma estrutura em nuvem e se o cara tá começando agora meu eu quero começar como que eu dimensiono entendeu na tua opinião qual que é o primeiro passo que o cara tem que dar cara depende muito do que o cara vai migrar pra nuvem de qual é o tipo de solução que ele vai migrar pra nuvem mas o primeiro passo se ele não conhece nada ele não tem porque eu vejo assim a maior barreira é as pessoas não terem métricas da infraestrutura que eles têm então tipo assim o cara não tem a métrica de consumo real pra cada usuário da aplicação dele ele sabe mais ou menos o que aquele servidor consome com várias coisas juntos mas o cara não sabe tipo ah um pedaço daquele serviço dele por exemplo vou dar um exemplo aí que eu acho que fica fácil de todo mundo entender vamos pegar um um site de compras o site de compras ele tem vários pontos né tem a parte de que fica exposta pros usuários ali onde o cara vê os produtos tem a parte de de check out que é a parte que o cara faz a compra né o carrinho de compras tem toda a parte de aprovação disso de back end por trás disso e se quando o cara não usa normalmente computação em nuvem o que acontece é ele tem isso aí tudo jogado toda essa aplicação em um único em um único uma única máquina virtual tá inclusive às vezes até bancos de dados e ele não sabe realmente qual é o consumo daquela aplicação dele então das partes individuais das partes individuais então a grande dificuldade de dimensionar uma infraestrutura em nuvem é não conhecer o que tu tem hoje então a dica que eu sempre dou é tu assim ó tu migra baseado no que tu conhece pra tu não ter pra tu não ter surpresas tipo não ter perda de desempenho então se tu migrar baseado no que tu já usa com certeza vai ser melhor do que tu tem tá isso aí é fato não tem é eu não vi ninguém me falar nada ao contrário até hoje então pelas experiências que eu tenho de empresas que eu já migrei de alunos meus também que já migraram soluções pra nuvem todos eles me falaram que ó só o fato de tu mudar de novo tirar da minha infraestrutura local como tá e botar na nuvem o desempenho já na nuvem da AWS basicamente né o desempenho já é gigantesco o aumento de desempenho já é significativo então se você fizer se o cara fizer essa mudança do que ele já do que ele tem com o que baseado no que ele conhece ele já vai ter um ganho de desempenho depois disso aí sim entra os próximos passos o que ele vai fazer ele vai migrar baseado no que ele conhece e vai começar a monitorar aquela infraestrutura aí a partir daquilo ele vai começar a separar aquela infraestrutura dele e aí muitas pessoas pensam tá Leandro mas se eu começar a separar eu vou precisar usar mais serviços da nuvem isso aí vai me gerar um custo maior aí aí é que mora o grande lance da economia quanto mais serviços tu usa mais flexibilidade tu tem pra realmente criar uma infraestrutura baseado no que tu realmente vai precisar utilizar de consumo entendeu então quanto mais tu separa a tua aplicação mais tu vai saber exatamente quanto cada ponto daquela tua aplicação tá usando de recurso e aí tu vai poder dimensionar exatamente a tua infraestrutura pra aquilo ali e quando tu começa a fazer essa separação o que que acontece a gente começa a entrar naquela parte que eu falei no início de serviços da nuvem e não basicamente de máquinas virtuais quando tu começa a fazer essa separação tu vai perceber o cara vai perceber que existem serviços prontos muito mais baratos do que o que ele do que a máquina virtual que ele tá usando um exemplo clássico o S3 que é uma história de objetos pra armazenamento cara é um armazenamento com baixíssimo custo que já é distribuído muito mais seguro do que tu tá com o teu armazenamento dentro de uma máquina virtual um outro exemplo acho que um dos serviços mais usados aí da AWS que é o Lambda o Lambda é pra tu rodar funções como serviço então tu consegue criar uma aplicação totalmente sem servidor nenhum se tu juntar por exemplo o API Gateway que é um outro serviço da AWS junto com o Lambda junto com um RDS com Aurora S3 tu consegue criar uma aplicação sem máquina virtual sem servidor nenhum servidor nenhum rodando e tu consegue criar essa infraestrutura então aí que tu começa a entender realmente o que é a computação em nuvem então como eu falei no início a maior dificuldade que as pessoas tem de dimensionar é não conhecer esses serviços que eu te falei aqui e muitos outros que tem na nuvem da AWS esses foram apenas alguns é não conhecer esses serviços e aí o cara fica sempre pensando em máquina virtual e ele quer dimensionar baseado no conhecimento que ele tem e aí ele pega e bota isso numa calculadora pra ver o preço e acaba achando puxa mas a computação em nuvem é muito caro por que que eu vou pagar 2x num servidor com 16GB de memória se lá naquele provedor lá sei lá aquele locadora da web aí que tem eu pago x pra pra ter essa mesma configuração mas é que o que a galera é mas é real o que a galera não entende é que são coisas totalmente diferentes entendeu no momento que tu tá comparando máquina virtual com máquina virtual beleza tudo é máquina virtual mas quando tu começa a perceber que na nuvem tu consegue criar mesmo com máquinas virtuais aplicações distribuídas aí sim tu começa a realmente ter os benefícios da computação em nuvem e aí o cara vai me perguntar tá lendo mas como eu dimensiono isso é a pergunta que eu ia te fazer é então cara assim ó cada aplicação tu vai cada não existe uma fórmula mágica não tem uma varinha que há pra você colocar um serviço na nuvem da AWS use isso que vai funcionar não existe essa fórmula mágica por que? porque cada serviço cada aplicação e cada consumo dessas aplicações elas tem que ser tratadas de formas diferentes um exemplo que eu vou te dar eu tava ontem na mentoria com os alunos do programa de especialização em AWS e um aluno me falou cara eu tenho um banco de dados que eu gero 150 giga de dados por dia em uma hora pra fazer backup então a gente tem uma infraestrutura de backup lá na empresa aonde a gente faz algo em torno de 300 acho que 300 e 500 giga por dia de backup e eles tiveram uma auditoria e eles precisam fazer esse backup remoto eles contrataram um em um data center um servidor com storage link eles tão pagando com link storage com esse data center algo em torno de 16 mil reais por mês para fazer esse backup nossa cara só o link que eles pagam lá mas o link tá bom beleza o link ele paga 6 mil reais se eu não me engano o link mas para ele ter em um data center um storage para ele fazer backup ele tá pagando 7 mil reais só para ter um servidor lá no data center para ele fazer um backup de banco de dados das máquinas virtuais dele cara existem várias soluções na AWS para backup então ele perguntou Leandro e o S3 posso fazer direto no S3 eu falei cara pode mas talvez não seja a melhor solução para o teu negócio para ti para a tua situação aí eu falei para ele do Storage Gateway que é um outro serviço da AWS que também pode ser utilizado para backup e funcionaria talvez no modelo da empresa dele seria uma solução melhor porque daí ele trata como fita ele já tem um software que faz essa gestão das fitas e tal e aí o Storage Gateway ficaria mais fácil dele tratar isso e mais fácil dele fazer as recuperações de dados e tal e até se desse algum problema de link ele diz que ele mora numa região ele mora numa empresa numa região meio no interior eles pagam esses 6 mil reais num link de 100 mega full mas é um link ele falou que tem que ser um link de rádio porque não chega outra coisa lá então mas tudo bem eu falei para ele cara tu tem soluções aí na AWS que tu não vai pagar nem 10% disso do servidor lá que tu paga 7 mil tu não vai pagar mil por mês para ter esses backups entendeu então são soluções que as vezes o cara não conhece não sabe que ela existe e aí não sabe como encaixar como usar então se tu pegar uma pessoa que não sabe dimensionar uma infraestrutura o cara vai te dizer ah não pega isso aqui sobe o servidor na nuvem fecha uma VPN e copia para o servidor na nuvem não não é a melhor solução existem soluções muito melhores porque o cara pensou em servidor mais uma vez então a moral é o cara não pensar em servidor é pensar em serviços é uma coisa que tu sempre fala pensar em serviços então assim tu falou primeiro passo migra isso da forma que você conhece que o cara conhece eu sei que tem o servidor aqui ele tem 16 gigas de memória eu vou migrar ele assim para lá logo depois disso fala vai lá não não é que a questão tu falou tipo pensar em serviço o cara quando o cara está começando que ele não conhece o serviço não tem como ele pensar então talvez para quem esteja nos ouvindo agora e o cara mas eu não conheço a nuvem como eu vou pensar em serviço então talvez o ideal seja o cara primeiro pensar em conhecer realmente como é que funciona uma infraestrutura de nuvem como se trabalha dados em nuvem antes de começar a tentar ir criando servidores na nuvem porque eu vejo isso aí como talvez a decepção de muitos profissionais de tecnologia que tentam aprender a computação em nuvem é o cara tentar sair fazendo as coisas e aí não entende direito porque são muitos serviços muitas soluções para uma situação existem vários serviços que tu pode utilizar e aí o cara precisa conhecer esses serviços para poder criar essa situação criar um ambiente então isso aí às vezes é uma coisa que acaba decepcionando a galera por não o fato de não conhecer o cara tenta criar as coisas com o conhecimento que ele tem de ter a infraestrutura local e ou não dá certo ou não fica bom então esse é o maior problema que eu vejo na hora do cara que não conhece e tentar dimensionar uma infraestrutura legal bom então só para a gente relembrar tu falou a primeira parte é o cara migra do jeito que ele sabe que ele conhece o servidor dele lá monta um servidor em nuvem lá sobe um servidor mais ou menos com a mesma com a mesma configuração próximo passo é começar a entender a arquitetura da aplicação e perceber quais serviços dentro da nuvem servem para colocar cada parte da aplicação então ah meu eu tenho um banco de dados é tal então qual o serviço dentro da nuvem eu posso colocar esse banco de dados aí o cara vai lá chega lá chega lá bota lá no RDS aí eu tenho um armazeno algumas alguns objetos imagens ah vou botar lá no S3 aí o cara começa a separar essa aplicação e colocar em serviços diferentes é isso? isso isso aí bom acaba que que no fim o cara nem vai precisar dimensionar muita coisa de servidor né é então normalmente não tá e às vezes o cara pode estar pensando tá mas aí eu preciso ser o desenvolvedor da aplicação para isso mas não até o cara de infraestrutura se o cara não é o desenvolvedor da aplicação o cara de infraestrutura pode entender como é que funciona uma aplicação e tentar separar com o que ele pode fazer tipo ah separar banco de dados entender quais são outra coisa aplicação cliente servidor na nuvem muita gente não sabe como fazer isso o cara pega lá sobe uma máquina virtual e o Windows por exemplo instala tudo na máquina virtual e abre um remote desktop do Windows lá para os usuários conectarem e pronto coloquei minha aplicação na nuvem cara existem vários serviços na nuvem serviços que tu pode agregar de terceiros junto com a computação em nuvem para ter soluções melhor para isso então o cara não precisa ser conhecedor da aplicação para criar essa infraestrutura tenho vários alunos que migraram já aplicações cliente servidor para nuvem aplicações de terceiros o cara vai lá separa o banco de dados num banco de dados como serviço cria um balanceador de cargas com vários servidores para poder colocar a aplicação usa alguns serviços específicos da nuvem da AWS ou de outras nuvens não sei nenhum que faça isso mas na nuvem da AWS tem o app stream que é um serviço legal para isso também ou serviço de terceiros e aí entrega isso aí para o cliente uma aplicação realmente usando os recursos da computação em nuvem ah legal tá mas então aí beleza o cara foi lá migrou separou algumas 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 partes da aplicação dele colocou em serviços da do provedor de nuvem e tem uma coisa importante aí que também é o monitoramento né com certeza o monitoramento ele é a base de tudo para tu poder ter uma infraestrutura na nuvem que seja escalável que tenha alta disponibilidade que tenha um baixo custo e que tenha um bom desempenho tu precisa monitorar tudo para tu ter métricas e criar essas infraestruturas criar esse ambiente né se tu não monitorar e quando eu digo monitorar é analisar monitorar e analisar né todos esses pontos tu não vai conseguir criar uma infraestrutura que tu vai continuar com o que tu tinha lá sem ter métrica nenhuma então tu precisa ter métricas e aí baseado nessas métricas tu precisa ter dados baseado nesses dados tu começa a dimensionar a tua infraestrutura e aí tu às vezes tu começa usando um serviço e aí tu vê não olha eu posso usar tal serviço agora agregado aqui que vai aumentar meu desempenho que vai baixar meu custo que vai me dar mais disponibilidade então quando tu monitora tudo isso aí tu consegue enxergar essas coisas e também o monitoramento ele faz parte do que? pra tu corrigir a infraestrutura pra a infraestrutura ser por exemplo escalável automaticamente pra ficar uma infraestrutura altamente disponível com alta disponibilidade o monitoramento ele é essencial porque quando tu tá monitorando a infraestrutura ou o teu ambiente a tua aplicação se aquela aplicação cair a nuvem tem que ser capaz de criar novos recursos pra tua aplicação não cair pra tua aplicação continuar rodando e isso aí ela vai fazer como? monitorando pra ver se aquela aplicação tá no ar naquele momento então o monitoramento é a base de tudo é porque o monitoramento que dispara os gatilhos de ações pra tu escalar alguma coisa é o monitoramento que te dá as métricas pra tu disparar os gatilhos ah legal basicamente cara assim com isso até uma coisa que eu pensei agora que eu vejo muita gente falar eu não vou botar na nuvem porque eu quero ter controle da minha aplicação quero ter controle aqui da minha infraestrutura e tal mas se tu for pensar cara na verdade quando tu tá na nuvem é que tu tem controle né porque é como se tu fosse um um personagem de um jogo lá e tu tem todas as ferramentas à tua disposição pra tu pegar arrastar tal usar uma usar outra e aí tu tem controle total do que fazer com aquela aplicação né porque por exemplo se tu bota num provedor aí locadora da web num VPS tu não tem controle nenhum velho pra começar tu quer aumentar a memória tu tem que meu implorar pros caras aumentar lá vai demorar não sei o que lá né backup tu não tem controle nenhum não tem controle de nada na tua aplicação no teu ambiente local tu até tem controle mas tu tem limitação tu tem limitação né tanto financeiro quanto de acesso quanto de tempo porque pra fazer uma coisa leva um tempão instalar um servidor novo alguma coisa assim leva um tempão e na nuvem tu passa a ter muito mais controle então isso eu tô viajando pensei agora porque é bem é bem assim diferente contra o que muitas pessoas falam né que ah botou na nuvem vou perder o controle é pensando não agora faz muito sentido isso aí que tu falou até da infraestrutura local né o cara acha que tá na infraestrutura local e ele tem controle mas na real ele não tem porque se estragar ali acabou o controle ele perdeu totalmente o controle daquilo ali ele vai ter que comprar um servidor novo quanto tempo leva pra chegar não tá no controle dele esse tempo do servidor chegar já não depende mais dele né então ou se cai um link do 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 provedor que presta serviço pra ele lá isso também não tá mais no controle dele tá no controle de de terceiros e quando tu bota na nuvem tu sabe que tu tem a garantia de ter vários recursos à tua disposição recursos que que a gente sabe que não caem que não dão problema nunca então a probabilidade daquela infraestrutura cair é milhões de vezes menor do que a tua da tua infraestrutura local ou desses provedores menores caírem né então com certeza e ali quando tu tá na nuvem tu tem o controle e a facilidade muita gente não entende de migrar uma aplicação de uma plataforma de nuvem pra outra plataforma de nuvem então migrar o AWS pra Microsoft por exemplo isso muita gente acha que não migra pro Google né não vai Microsoft não precisa muita gente acha que não é que muita gente acha não se eu botar lá na Amazon vou ter que ficar lá pra sempre claro que não cara eu tenho clientes que usam infraestrutura dele uma parte no no Google e aí o cara tem a replicação disso aí uma parte na AWS tem replicação no Google e tá tudo bem a nuvem te possibilita isso né tu mover tua infraestrutura facilmente de provedores tem uma compatibilidade muito grande de código de padrões né sim até porque elas usam basicamente os mesmos padrões as mesmas formas de tu criar uma infraestrutura como código tu cria numa mesmo o código praticamente tu usa no outro e tem ferramentas que tu conecta numa nuvem na outra migra de um lado pro outro as coisas então isso aí é já hoje é uma coisa bem tranquila já não tem aquele problema de tu tá lá num provedor e puxa pra tirar daqui como eu vou fazer pra levar pra outro provedor né na nuvem isso fica mais fácil e até tu falou uma coisa esses dias que eu achei legal cara que é o cara da nuvem que tem todo esse controle que tem todas essas ferramentas e domina isso tudo é como se fosse um profissional de elite assim né se eu for comparar com com o exército assim é o cara aquele cara lá que é o atirador de elite né cara deu um problema ele é o cara que vai resolver o problema que vai dar o tiro certeiro né tu falou isso esses dias achei legal e é bem isso que eu percebo cara porque tu começa a ter controle tu consegue fazer muito mais coisa que outras pessoas não conseguem fazer muito mais rápido e às vezes muito às vezes mais barato né e conseguem trazer mais resultado pras empresas porque se tu for pensar hoje o cara de TI ele tem que estar alinhado com o negócio né da empresa se não não adianta e é por isso que hoje o profissional Cláudio é um dos caras mais valorizados aí no mercado né na área de tecnologia aí é uma das áreas mais valorizadas uma área que tem uma demanda gigantesca então surgindo vagas todos os dias vagas que não conseguem ser preenchidas por falta de mão de obra justamente por isso porque é um uma uma plataforma muito gigantesca então é difícil de um profissional ser especialista em tudo e ali dentro daquelas soluções o cara precisa ir se ajustando conforme o serviço que ele quer utilizar então às vezes uma empresa grande tem vários especialistas em cloud um pra cada situação show de bola cara então eu acho que isso aí então a galera que quer aprender como dimensionar um servidor pra nuvem é primeiro migra como você sabe como tá lá o teu servidor local ou no teu VPS depois vai separando a aplicação em partes e coloca isso nos diversos serviços que tem na nuvem e depois monitora pra fazer os ajustes finos é isso resumindo? isso aí basicamente isso é coloca com o conhecimento que tu tem na tua infraestrutura monitora e aí depois disso tu vai separando só uma dica que eu dou é não migre o seu ambiente como tá pra nuvem e deixa dessa maneira você pode migrar tipo se tiver com um problema eu não preciso migrar urgentemente já meus servidores não tão dando conta mais meu VPS não tá mais dando conta preciso migrar migra mas depois estude entendo os serviços que existem na nuvem e aí começa a ajustar a sua infraestrutura pra usar esses serviços show de bola é isso aí cara mais alguma coisa que tu queira falar? não, não é isso aí cara é só pra galera é que pensar que não existe uma fórmula mágica pra montar nenhum software porque às vezes um software que pra uma empresa lá que tem 10 funcionários é uma infraestrutura o mesmo software pra uma empresa que tem mil funcionários é outra infraestrutura então não existe uma fórmula mágica nem baseada num software nem baseada numa aplicação então são vários fatores que precisam ser analisados pra tu montar um cenário ideal pra aquela tua situação então é isso aí também é uma vantagem desse nosso mercado que pra cada situação precisa do profissional cloud do arquiteto de cloud pra montar aquela infraestrutura pra cada coisa que vai acontecendo ali e aí vai cada vez aumentar mais esse nosso mercado show de bola uma colocação pro cara que presta serviço de cloud ele sempre fazer o máximo de pergunta possível pro cliente pra entender como é que funciona aquela aplicação e também importante entender qual é o objetivo dele do cara migrar pra nuvem mas isso eu acho que é um assunto de um outro podcast isso aí beleza então fechou? fechou valeu valeu esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast e quem estiver assistindo no youtube deixa o comentário aí embaixo deixa dúvidas ou sugestões ou até a sua opinião né e se tiver ouvindo no spotify vai lá no nosso instagram arroba comunidade cloud e manda um direct lá que a gente entre parênteses Leandro vai responder fechou isso aí dá pra deixar também os comentários embaixo esse podcast também ele fica disponível no instagram no facebook deixa os comentários aí embaixo e é isso aí galera nas principais plataformas de podcast pra galera que acompanha aí o podcast bora pra cloud fechou é isso aí valeu até a próxima valeu falou